Aqui só tem cria que não tem cria do meu olho de cá só brilha no flash Vem, macha-se cara no track Macha-se cara no track Aqui só tem cria que não tem cria do meu olho de cá só brilha no flash Vem, macha-se cara no track Macha-se cara Imbém no outro Oh, oh, oh Bota ele caralho, aí ele pra caralho Oh, 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 oh Mano, sabiam Eu faço com o passo que traço, agora eu falo com você Só se, sinceramente, nessa fita você vai se fuder Calma agora, entendeu? Sabe o que eu falo? Você tem limite Porque eu bato você independente de qualquer beat Como assim? Independente de qualquer beat Se infelizmente você veio aqui tentar bater de feita Só que você é montante, você tem limite Você me guima comigo Só que sabe, camarada, que eu já vou fazendo na levada, mano Eu não sei, sei Na verdade, eu que ultrapassei O beat, o limite eu já ultrapassei, passei Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ultrapassou, manda o caô Sabe o que eu falo? Mandando versado Você que é errado é ultrapassar a MC folgado Que é ultrapassado Cê entendeu? Agora tá ligado? Não precisa ler, você vai virar meu fã Calma, camarada, que eu sigo rimando com meu divã Sabe por que? Que eu já rimo, eu levo o clima Quando o adversário é ruim Eu tenho que vir completar sua rima Oh, loja Legal, o seu suporte Calma, tá ligado? Aqui na parada É da hora o seu suporte Você me falar sobre a minha caminhada Mas aí cê entendeu? Por isso eu vou te falar De criticante tem muitos E pouco pra ajudar Tem pouco pra ajudar Só que só a guima que foi hilária A palavra ajuda já não ajuda Por que Judas? Em ajudar era precária A situação, sabe que eu timo com essa canção e já tá a destreza Só que nessa daqui cê se lascou porque é seu pote que tá na mesa Você que é o Judas, entendeu? Agora não é inteligente Na verdade você que é Judas querendo matar a gente da sua gente Cê entendeu? Sabe tá ligado que eu tenho essência Você é Judas matando gente da sua gente, por isso cê não mostrou sua diferença Calma, esse verso foi de incompetente Na verdade como é que eu mato se você é gente da minha gente Só que o sentido na verdade é outro, sabe que eu não faço feio A batalha é tipo luta de boxe, eu não vim matar, mas eu só nocauteio Eita, calma aí, esse quadrado aqui, peraí Puxa aí o meu quadrado aí É isso família, cê já fizeram barulho em aquele maroto que nós já conhece Mas na votação cê faz barulho pra um só, pra melhor rima Não pro melhor amigo, pra quem cê achou fofinho, bonitinho Pela ordem, barulho se você gostou das rimas de Magnus As palminhas mais sinceras do Elipa Se você discorda, Brenus Brenus 1x0 Chega pra cá o Yang e o Iaguinho Caramba mano, foi Ron e Ronin, Yang e Iaguinho O familiar tá louco né família De quem que é a localidade agora? Yang começa né, agora É isso mesmo, Yang começa o bate e volta Penda esse grime que tá gostosinho no bagulho Eu tô fechando um brilho As vezes me sinto pequeno, insuficiente por dentro Me perdoa, movimento Me perdoa, movimento Vai ser que isso é minha vida É mais o que perca de tempo Obrigado, movimento Obrigado, movimento Coloca no grime Yang agora sabe que vai acabar só com você Levanta a vibe Por isso agora na batalha você vai se fuder Que eu rumo na praça Você tá entendendo que o beat é de grime? O beat é de grime Engraçado que eu tô fazendo Show de graça Show de graça nós também faz mano Rimando agora é demente Se for show na favela não é show de graça Parceiro é beneficente Você já tem uma visão meu parceiro Isso até aqui agora é meu lar Eu rumo em praça, rumo em palco Rimo em favela em qualquer lugar Não é beneficente agora que eu vou te explicar Deixa eu explicar uma fita meu mano Agora você vai escutar Sabe por que pra mim é de graça? Vista ali que vai ter adereço Porque pra minhas crianças que dando risada não tem preço É por isso que você nada aqui Você só ramela Aí, rap tem endereço Pergunta se tem endereço dentro da viela Não tem meu parça Rimando agora você é cuzão Que eu moro em vazão Não tem um MST Nós já pega o pacote na associação Eu não sou daqui Mas eu também sou de quebrada Agora me escuta Sabe que não manda nada Sou de quebrada Não tem interesse Mas sabe que agora eu sou inteligente Quem é favelado Tá ligado Com uma pinha da favela Tá na mente É claro Tá na mente de cada um Legal Você também é favelado Não falei que será comum Minha luta não é contra você Não é contra os cara Minha reina é plena Minha luta não contra o hip hop Minha luta é só contra o sistema Sua luta é contra o sistema Eu entendi Pode ter certeza que eu explico aqui Mas eu dei falha no seu Então o que aconteceu Antes de contra o sistema Faz favor arrume o seu Que sistema que tem na minha mente Rimando agora a ser babaca Se na vida eu só mato é MC Sistema até de psicopata Mas meu mano rimando agora No final das contas é isso é área Psicopata, psicografa, não passa Porque eu sou psicografa Terceiro! 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 É isso mesmo, tiraram o coro impar Demorou, o freno começa, se bate em volta Quatro voltas, dois versos Eu não preciso quem tá num bike, né? Pra você escutar aí, fazer um silêncio Pra ouvir as rimas Aí ó Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip! Hoppe! Hip! Hoppe! Quem ama essa cultura aí É contra a ditadura Grita hip! Hoppe! Hip! Hoppe! O, who, who Eu vim demonstrar todo o meu dilema, eu entendi que você falou até de sistema, dentro do mar que você navega, eu sou cracker, se sua mente é sistema, minha cima é pique um hacker, é pique um hacker, rimando essa memória, control out del, apagando sua história, I love, você pegou a visão, isso é estudo, é consciência, é mais guiária, seu cuzão, control out del, eu vou até amanhã, você tá engolindo um sapo, queima em sua memória, aham, ai você me sacou, eu não sou um gangster, você tá andando em círculo, você é um hamster, ele apaga minha memória do computador, nunca foi favelado e nunca sentiu a dor, sabe por que parceiro, você foi prepotente, apagar do computador é muito fácil, difícil apagar de toda sua mente, nessa trajetória, falou várias paradas, não sabe da minha história, vai apagar minha mente, ele não vem do gueto, apaguei sua mente, Mibion, mês de preto, nossa, Mibion, mês de preto, e mando agora parceiro, diz que vem do gueto, coloca a Kurt Cobain, você ainda é moleque, que o sistema da favela, óculos é só Juliette, é só Juliette, você se fudeu, você é Juliette e a rima, você é Romeu, ai você não sacou, sabe que a rima tortura, minha rima fura teu crânio igual seus olhos, a Juliette fura, ai parceiro, é Romeu, você é babaca, com o sentido da favela é só queijo e goiabada, ai mano, rimando agora, esse eu declaro, nunca andou descalço, no caputão supermercado, barulho pra esse rodo, ai cês são demais, mano, cês são demais, cês gritam pra caramba, né mano, eu quero ouvir esse tanto de grito na votação agora, grita pra um só pra rimarão pro melhor amigo, certo? Pela ordem, barulho se você gostou das rimas do Brenus, se você discordar, Yaguinho, Yaguinho e sua dupla passando para a próxima, barulho pra Brenus e Yag, é isso mesmo família, que susto, que susto, que susto, cárcel. e aí